Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar vários produtinhos que eu recebi da linha Bruna Tavares Então eu sou uma super fã da Bruna, tava muito curiosa pra testar esses produtos Mas apesar de eu ser super fã, eu vou falar muito a verdade pra vocês Como eu sempre falo, vou falar minha opinião sincera sobre o que eu achar desses produtos aqui, tá bom? Tem muita coisa legal por aqui, eu vou tentar fazer uma maquiagem pra usar o máximo de produtos que eu puder Então é isso, vem comigo Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo E eu te espero também nos comentários, quero muito saber o que vocês acham desse tipo de vídeo, tá bom? Então, claro, estou com a pele limpa, não tem nada no meu rosto E o primeiro produtinho que eu quero testar é o BT Mermaid Que é esse Elixir Facial Ele é um produtinho assim, ó, em conta-gotas Olha só E o que ele promete? Ele promete ser um Elixir hidratante, tá? Eu não tenho... Ah, eu tô com a caixinha dele aqui E ele tem... Promete uma pele iluminada, energizada, pra todos os tipos de pele Contém ecofea Não sei se é assim que fala Hidramai Complex, ácido hialurônico, sem fragrância e livre de parabenos Então ele é um produtinho que você pode usar aí pra hidratar a pele antes da maquiagem Ele tem um efeito meio holográfico, meio brilhosinho assim E como a minha pele tá sequinha Eu lavei agora há pouco, eu tô sentindo ela meio ressecada Eu gosto de hidratar sempre a pele antes da maquiagem Não tem cheiro É bem aguadinho, bem fácil de espalhar Tô testando e tô contando pra vocês o que eu tô sentindo, tá? Não sei se eu passei muito Tem muito produto legal aqui Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas se você gosta de vídeo longo Me dá essa valorizada, assiste até o final Gente, ele já tá secando, ó Tá secando, vamos ver como que vai ficar na pele Ó, já tá seco Tô sentindo a minha pele hidratada, não fica grudenta Então isso é ótimo Odeio quando a pele fica colando, sabe? Você vê que produtos grudentinhos antes da maquiagem É até legal porque dá uma fixada Mas ele dá uma sensação bem confortável Eu acho que eu super usaria ele como um hidratante no dia a dia, sabe? Tipo, uma coisinha bem leve pra quem tem a pele oleosa Curti Agora eu vou pra base Essa aqui é a base Pausa para Feminices A Bruna já tinha lançado uma base anterior que eu testei Há uns anos atrás Eu não tinha curtido muito aquela base Ela tinha óleo de coco na fórmula E como eu tenho a pele oleosa Eu senti que a minha pele ficou oleosa com aquela base Não durou muito tempo E eu não gostei, gente Aquela base eu achei ela muito carregada Então agora eu vou testar essa aqui Ela promete o que? Cobertura uniforme, textura aveludada, resistente à água e longa duração Eu vou confessar pra vocês que eu já usei essa base uns dois dias antes de gravar esse vídeo Porque eu gosto de testar mais o produto antes pra poder passar mais informações pra vocês, tá? Eu acho que tipo, gravar tudo assim de primeiras impressões eu não consigo falar com propriedade sobre os produtos Então essa é a embalagem da base Ela vem com uma tampinha aqui, ó E ela é de pump Então isso é ótimo porque você consegue usar mais o produto A minha cor é a C40 Vou colocar aqui no dorso da minha mão Uns dois pumps E eu vou aplicar essa base com a esponjinha Que é a minha forma favorita de aplicar base Eu acho que fica um acabamento mais bonito Mas você pode aplicar também com o pincel Vou pegar um pouquinho assim Tô olhando aqui no espelho Vamos ver a cobertura dessa base Gente, olha isso Olha isso Ela tem uma cobertura bem potente E eu apliquei pouquíssimo produto Olha isso, tá tudo aqui na minha mão ainda Não usei quase nada Peguei um tiquinho de nada de produto E já cobriu muito Nossa, eu não vou usar nem a metade do que tá aqui na minha mão Ela tem uma cobertura excelente Chocada Estou Vou diminuir a luz Olha isso, gente Estou com um alien aqui Mas olha que a base Eu não usei quase nada E cobriu super Vou terminar a aplicação Base aplicada Ela já tá super sequinha no meu rosto Já tá bem mate E olha isso Eu usei tipo assim Um pump Do que eu tinha colocado Então é uma base que rende super bem Com uma quantidade pequena Você já consegue uma cobertura alta Assim, essa cobertura pra mim tá média Mas você super consegue construir Se você colocar um pouquinho mais de produto Que eu quis colocar menos produto mesmo Porque eu acho que o acabamento da pele fica mais bonito Quando a gente faz camadas finas, tá? Vou dar um zoom na minha pele Porque eu quero que vocês vejam o acabamento dessa base Olha só Não marcou meus poros Ela acumulou super pouquinho aqui na pálpebra Mas é só espalhar Porque eu não selei a pele ainda E gente, eu gostei dessa base Gostei Ficou bem sequinha mesmo A outra base não ficava sequinha de jeito nenhum no meu rosto Ficou sequinha E eu posso dizer pra vocês Que ela durou muito bem na minha pele Nos dias que eu usei Mas eu quero usar mais ainda Pra falar minha opinião mais aprofundada Mas ela tá super sequinha Coisa que a outra base não ficava E eu achei que ela tem uma cobertura bem boa Apliquei com pouca quantidade E já me deu uma super uniformizada na pele E isso é muito bom Agora eu vou aplicar esse corretivo Bruna Tavares Ele é um multi-cover Ele é um corretivo que você pode usar Na verdade multi-cover Você pode usar como base, enfim Esse que eu tenho aqui É na cor L20 E gente, ele é um corretivo Nossa, eu tô meio falando errado, né? Ele é um corretivo mais grossinho Ele é bem cremosinho Não quero passar muito também Gente, uma dica aí Pra não marcar linha de expressão Pra ficar uma pele mais bonita Não exagerem na quantidade de produto Porque a pele fica feia E como eu já testei Eu sei que a cobertura dele é bem potente Você não precisa de muito produto Pra deixar uma cobertura uniforme Com a esponjinha de novo Vou espalhar Olha como já deu uma super iluminada Desse lado do rosto Vamos para o querido Zoom novamente Olha só o acabamento Não parece que eu tô com Uma massa corrida no rosto Ele cobre Sem deixar um aspecto pesado Percebem? Olha só E é reboco, hein gente? Ele tem uma cobertura Incrível Mas não deixa um aspecto carregado na pele Gente, ele não acumula Nas linhas É claro que eu acabei de aplicar Mas eu já consigo perceber Olha, a minha pálpebra não tá acumulada Tá vendo? Ó, incrível Muito bom Muito bom mesmo Olha só por enquanto Estou amando tudo que eu usei Vou selar com o pó da Bruna também Que é essa maquiagem inteira de Bruna Tavares Eu tenho dois pós aqui Um é na cor banana E o outro é na cor 20 Que eu já usei Vocês vão perceber aqui Usei os dois O banana ele tem um tom um pouquinho mais amarelado Eu vou usar o banana hoje Vou aplicar com a esponjinha também Gente, ó Sem mistério nenhum Pega aqui, ó Ele é um pó fininho Na propaganda desse pó Que a Bruna mostrou no Instagram Propaganda Nas redes sociais dela Ele é um pó que transforma a maquiagem em a prova d'água Ela coloca pó debaixo da torneira E a água não penetra Tipo, escorre É uma coisa muito louca, gente Então ele promete aí aumentar super a durabilidade da sua maquiagem E deixá-la à prova d'água Mas eu quero também fazer uma camada fina Pra não ficar com aquela cara de muito reboco Ele realmente não pesa na pele Eu não apliquei pouquinho, não Com a esponjinha a gente acaba pegando mais produto Gente, Bruna Tavares Você arrasa muito Tá um acabamento bem bonito Não tá... Por ser pó compacto Sempre pode ficar um pouquinho mais pesado, né? Mas não ficou Vou agora usar o BT Contour Gente, uma coisa muito legal das caixinhas da Bruna Olha isso A caixinha vem assim Aí aqui você consegue ver a cor do produto E aqui ela te ensina como usar o contorno A região onde você deve aplicar E as dicas de aplicação Então eu achei super legal isso Não é uma fofura? Olha só Achei incrível E você abre aqui por cima Eu tenho aqui duas cores de contorno O Brown Sugar e o Taupe Chic Gente, olha essas embalagens Sério Eu amo dourado Olha que luxo Ai, eu adoro as embalagens da Bruna Ó, esse aqui é o Taupe Chic Que é mais clarinho Tem um fundo acinzentado E esse aqui é o Brown Sugar Eu gosto mais de fundo acinzentado pra fazer contorno Então eu vou usar o Taupe Chic Que é esse aqui Que é esse aqui Fazer assim, dois lados pra vocês verem É que eu tô com uma luz Desse lado tem uma janela Então eu tô com um pouquinho mais de luz desse lado E parece que tá torto Mas não tá Vou tentar virar um pouquinho Olha só, agora eu acho que a luz tá um pouquinho mais uniforme Fechei a janela pra tentar melhorar aqui E eu amei essa cor de contorno Parece que tá muito marcado, né? Mas não tá Porque depois a gente dá uma esfumadinha E a hora que a make estiver pronta Fica mais equilibrado Mas olha isso Ó Eu vou passando o resto dos produtos E no final a gente vê como que vai ficar essa look Também tenho aqui várias cores de blush Também segue essa embalagem, ó Que dá pra ver a corzinha Eu tenho a cor camélia Que é bem rosa Tenho a cor tulipa Que é vermelho Gente, nunca vi um blush vermelho assim Isso aqui deve ficar incrível em pele negra E o blush que eu escolhi usar É esse aqui que se chama Magnolia Poderia ser blush mag, né? Olha que cor mais linda Amei essa cor de blush E eu já usei Eu já usei esse blush várias vezes E olha que o desenho dele tá intacto Conseguem ver? Pra vocês verem que ele é um produto um pouquinho mais rígido E não esfarela Quando o blush é muito macio Você acaba pegando muito produto E fica aquela chinelada na cara Que ninguém merece, né? Então ele é bem compactado E é mais duro Então você não retira tanto produto Sabe? Olha só como que ele fica Uma cor linda Ó Pode ver que você vai construindo aos poucos A cor, sabe? Vai dosando Porque na hora do vídeo Porque na hora do vídeo As pessoas resolvem furar a parede Então, ó, é muito bom Então, ó, é muito bom porque você vai dosando Você vai construindo a cor do blush E não fica aquele efeito de chinelada na cara Eu amei esse tom de rosa Ai, esqueci de fazer o contorno aqui Vou fazer Mas olha só Ele fica muito fofinho, gente Olha que tom de rosa mais lindo Eu já tô com outra cara, né? Eu vou dar uma suavizada nesse meu nariz Porque parece que tá muito marcado, né? Então, ó, pincelzinho de pó limpo Limpo assim, né? Só tá sujinho de produto Ai, melhorou Melhorou Tava muito marcado Mas, gente, eu amei essa cor Sério Bruna, esse blush deveria se chamar Maggie Só acho O que vocês acham? Vou passar agora o iluminador Olha que lindo Esse aqui é o Pearly Também segue essa embalagem Gente, ele é enorme Ele é o mesmo tamanho do pó Olha só Olha, é o mesmo tamanho do pó compacto Tá vendo? Quer dizer o quê? Vai durar horrores Fora do iluminador Sabe o que eu acho? Que como a minha pele tá bem mate Ele não tá pegando tanto Mas já deixa um vício bonito Tá vendo? Mas se você quiser que ele fique mais brilhante Dá uma borrifada com uma bruma na pele Pra tirar um pouquinho do matificado da pele Porque aí ele vai ficar mais power Mas eu tô achando esse glow lindo Já tá bem bonito Senão vai ficar demais, né? Vou abaixar a luz de novo pra vocês verem um pouco melhor Eu acho que no meu dia a dia Eu borrifaria uma bruma antes Pra deixar ele mais pigmentado Porque a minha pele tá bem sequinha Porque a base é mate E eu apliquei os produtos mate Então eu acho que ele não tá pigmentando tanto Mas também tá lindo Ah, e sabe o que eu tô louca pra testar? Esse BT Velvet São essas sombras líquidas Ele pode ser usado tanto como sombra Ou como primer E a Bruna lançou de várias cores Eu vou deixar aí na tela pra vocês As cores que eu tenho aqui São muitas opções Olha isso, gente Tem mais cores ainda que eu não recebi Tem branco, tem preto E vou contar uma coisa pra vocês Eu amo fazer no meu dia a dia Eu amo usar batom como sombra Então eu acho que vai ser bem parecido Com o que eu costumo fazer Ele tem esse aplicador, ó Parece um batom Ele inclusive pode ser usado como batom também Mas ele é uma sombra líquida Não testei ainda Vou testar agora pela primeira vez com vocês Eu vou usar a cor Toffee Será que ele vai esfumar bem? Como será que vai ser? Vamos ver Então eu vou aplicar assim Apliquei assim no olho E agora eu vou esfumar Tô com um pincel fofinho Olha, gente Eu vou dizer que eu achei bem parecido Com os batons que eu costumo aplicar no olho É fácil de esfumar Você só precisa esfumar rápido Pra não ficar manchado Eu usei esse tom mais clarinho Pra testar mesmo Porque é o que eu costumo fazer no dia a dia, né? Eu uso um tom de batom caramelo Mas ele é bem pigmentado, ó Aqui onde eu apliquei Mudou pouco a cor Vamos pro outro Eu vou testar mais cores junto Vou passar mais escurinho no canto externo Pra ver como que vai ficar Mas esse tipo de produto Você precisa ter um pouco mais de prática Pra esfumar E não pode demorar muito também pra esfumar Senão ele fica marcado, tá? Então eu começo dando batidinha assim, ó E aí você vai arrastando e esfumando pra cima Mas ele também não tirou a base do lugar Não tirou os outros produtos do lugar Então você pode usar outra sombra por cima também Acho que eu passei um pouquinho mais de produto desse lado Ele ficou mais fortinho, tá vendo aqui? Vou deixar igual Gente, ele fica tão sequinho quanto uma sombra em pó Vou aplicar embaixo também pra ver como que ele esfuma Olha só que bonito Gente, eu juro que eu tô procurando algum defeito pra falar dos produtos Não, mentira Não que eu queira falar mal Mas eu não quero que vocês pensem que eu tô puxando o saco Mas eu tô realmente apaixonada por tudo Porque assim, não achei defeitos Simplesmente Vamos testar esse outro tom Blackberry Vou colocar esse tom no cantinho externo Ai ele é meio... Nossa, olha Olha que escuro Gente Olha isso Ele é tipo um vinho bem escuro Um tom de café Eu não testei ainda esses produtos Eu tô testando agora junto com vocês esse BT Velvet Olha esse Esse aqui é o Cherry Olha que lindo Olha só Então eu vou passar todos aqui na mão pra mostrar Esse verde é o Kaki É tipo um verde militar Ele tá assim, ó Molhado porque eu acabei de aplicar Mas aqui na pálpebra tá bem sequinho Bem sequinho mesmo Como se eu tivesse passado uma sombra em pó Temos um tom de azul Que é o BT Velvet Navy Gente Vocês não tem noção o tanto que é pigmentado É tipo cobertura assim É muito pigmentado Ai fiquei morrendo de vontade de fazer uma make bem azul Tem esse tom que é o black Tem preto aqui Olha só É bem preto Isso aqui pra fazer um olhão esfumado deve ser incrível Nossa eu quero muito usar esses Quero muito usar Eu não devia ter passado esse marrom Eu devia ter passado um mais colorido E esse aqui é o brown O primeiro que eu tô no olho é o Toffee Que é o marrom mais claro O brown é o marrom mais chocolate E tem também aqui a cor off-white Eu acho que tem mais uma cor que eu não tenho Que se chama pale Que é um tom de beige Olha esse aqui é tipo branco mesmo Olha ele é off-white mesmo Não é branco Realmente não é branco É off-white É off-white mas eu não sei se No vídeo tá branco Mas ele é off-white tá Ele tem um fundinho mais begezinho Não é tão branco branco não Olha aqui as cores Eu vou fazer o cantinho externo com essa cor aqui Blackberry Deixa eu passar um lencinho umedecido Pra ver como que vai Nossa aí eu faço Mas eu acho que é porque tá bem molhado ainda Tipo não secou Vou passar então o blackberry no cantinho externo Pra ver Passar pouco Porque é muito pigmentado gente Fiz uma marcaçãozinha assim Gente é muito pigmentado Olha esse eu tô espalhando Ele continua bem escuro Vou até esfumar com o pincel que eu peguei primeiro Se você não tem prática em esfumar Pode ser que você não consiga usar esse produto tá Que você precisa esfumar rápido E ele é mega pigmentado Gente é muito top Olha como já deu ó Outro olho né Gostei hein Gostei mas tem que esfumar rápido Vou passar menos produto E eu vou esfumar aos poucos Na verdade você não pode demorar pra esfumar Porque ele vai secando E aí se secar você não consegue esfumar mais Gente é mega pigmentado Mega pigmentado Mas essas cores mais escuras Eu acho que pra quem é iniciante na maquiagem Pode ser difícil de usar Porque você tem que ter prática pra esfumar Esfumar rápido Pra não ficar manchado E depois que esfuma Fica um toque bem seco Sabe Tipo parece que você passou uma sombra Em pó mesmo Esse lado inclusive eu acho que eu deixei ele meio manchadinho Esse aqui ficou mais bem esfumado Porque eu esfumei mais rápido Gente já ficou um olhão Tá vendo? Bom Vamos para o próximo produto Senão eu vou ficar aqui até amanhã Ah sabe o que eu quero testar agora? O delineador Delineador em gel Que eu não usei ainda BT Gel Ink Olha a embalagem dele Botinho assim Esse aqui não usei ainda Vai ser primeiras impressões Tá totalmente Novíssimo Vamos lá Bora testar esse delineador Tô usando um pincelzinho Chanfradinho Ele é bem cremosinho Bem gel mesmo Chegou a hora né Do delineado Gente ele desliza bem fácil Nossa E tipo assim Com a primeira pegadinha Que eu só encostei Ele já deixa bem preto Já é tipo O produto rende Sabe? Olha isso Com a primeira pegada Encostei assim ó E já fiz o delineado inteiro Sem precisar de mais produto Uau Eu vou pegar um pouquinho mais Para preencher aqui ó Só para preencher aqui Na raiz dos cílios E ele já tá secando Gente eu tô chocada com os produtos Chocada porque eu tô gostando de tudo E a primeira base da Bruna Que eu testei Eu não curti tanto Tem até um Eu vou deixar linkado aqui O vídeo no canal Que eu gravei já faz tempo Olha o delineado Caramba Tá bem pretinho Vou esperar secar mais Para ver como vai ficar Vou fazer do outro lado agora Gente já tá super seco O delineado Super seco Provavelmente é um produto Que eu vou ter que usar mais vezes Para contar mais para vocês Mas ó Então tá mega sequinho Não carimbou Olha só E com uma passada assim ó Ele é um gel bem gostoso Desliza sabe O pincel desliza fácil Também gostei Por enquanto eu gostei De tudo que eu usei aqui Hum O que vocês estão achando? O que mais que eu vou testar agora? Eu tenho batom E eu tenho gloss Eu tô muito na fase de usar gloss No meu dia a dia Deixa eu passar um cotonete na boca Vou passar um lencinho Só para tirar o excesso de base da boca E eu não tenho nenhum Não tem nenhum produto de sobrancelha aqui Eu vou dar só uma corrigida Na minha sobrancelha Com esse Com essa canetinha Essa lapiseira aqui Que é da Benefit É uma lapiseira Eu vou só dar uma acertadinha Ai eu acho que eu vou testar esse gloss Eu tenho alguns batons aqui Mas eu vou testar esse gloss Que é um produto que eu não conheço Da Bruna ainda E tem em duas cores Tem a cor Brigitte E a cor Sandra Hum, eu já sei que é um tom bem de nude Bem nude Bem cor de pele E o outro é um tom mais malva Olha, eu vou testar esse gloss Que é um gloss com cobertura de cor É o gloss Sandra Que ele é em homenagem a Sandra Pinato Vamos ver Olha que pigmentado Gente, é cobertura de batom É cobertura de batom mesmo Que cor linda Gente, ele é como se fosse um batom líquido Com acabamento de gloss Não é nada peguento Nada grudento Cara, você sente o lábio molhado Porque é um gloss Mas não é aquele negócio que gruda, sabe? Tô muito apaixonada Muito apaixonada por esses produtos Sério A base Agora que eu tô terminando a make Eu tô achando que ela tá marcando um tiquinho As minhas linhas de expressão Mas é tipo assim Muito mínimo Porque eu passei bastante pó E eu gosto sempre de finalizar com uma bruma Aí aqui eu dei uma pingadinha na sombra escura E ficou marcada, tá vendo? É aqui na testa, ó Tô sentindo que tá marcando aqui um pouquinho essa linha Mas é tipo assim, muito mínimo Porque eu passei pó E eu não passei uma bruma Eu gosto sempre de passar bruma depois do pó Depois dos produtos em pó Gente, assim Tô apaixonada Eu gostei de todos os produtos que eu usei De verdade Um produto que eu não usei ainda Esse aqui, ó BT Detox Que eu quero testar Ele é um Elixir Facial Ele tem essas bolinhas dentro Que são esferas de carvão ativado Que promete ajudar no combate à oleosidade da pele Então, pra quem tem a pele bem oleosa Usar ele antes da make Pra equilibrar Apenas... Apenas amei tudo De verdade mesmo Tem vários produtos legais que eu não usei nesse vídeo Tipo, olha esse gloss Que eu quero testar ainda Ó, é um gloss que tem brilho Ele é o Rose Gold Eu tenho também aqui o gloss que é vermelhinho Esse gloss que é o BT Jelly Eu também tô louca pra testar Mas ele não é como esse aqui Ele é aquele gloss mais transparente Amei! Amei! Bruna Tavares Você está mega de parabéns Porque eu amei todos os produtos que eu usei De verdade Vocês sabem que eu tenho o compromisso de falar sempre a verdade pra vocês E eu gostei muito Me surpreendeu Da outra vez, como eu disse Eu usei a primeira base que ela lançou E eu não gostei muito Mas dessa vez eu gostei demais Esse negócio de ter marcado um pouquinho as linhas Pode ser por eu ter passado bastante pó E eu gosto sempre de passar uma bruma Pra dar essa hidratada e tirar essa cara de pó Então acho que só passando uma bruma Minha pele já ia ficar mais hidratadinha E não ia marcar as linhas E me contem aqui nos comentários Se vocês já testaram os produtos da Bruna E o que vocês acharam Quais os próximos produtos vocês querem que eu teste Ah, eu já vou falar que eu tenho os produtinhos Eu recebi a base da Mari Maria Eu tô louca pra testar e contar tudo pra vocês E aí o que vocês acham da ideia? Querem dar aqui resenha da base da Mari Maria? É isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de clicar no gostei E se inscreva aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo Me deixem sugestões pros próximos vídeos Aqui nos comentários E é isso, te vejo no próximo vídeo Um super beijo e até mais! E aí